Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, hoje aqui um vídeo aqui de curiosidade, quem às vezes não está por dentro aí do mercado fora, do extra Brasil, às vezes não está sabendo do que aconteceu, mas tem uma ação aí, essa GameStop, que é um vendedor de videogame, console de videogame, e é uma ação que estava parada ali, e que de repente, por uma união de um fórum de traders, essa ação de repente começou a subir, os traders se juntaram para levar e elevar essa ação, e uma curiosidade aqui é o seguinte, a gente o tempo todo falando, pessoal aqui, eu já venho falando desde 2017, desde 2016, na verdade desde 2010 a gente era meio utópico isso aí no Brasil, e até no mundo, essa ideia de a gente puxar o mercado, a gente conseguir, com a união das pessoas, a união dos traders, pessoa física, tentar puxar esse mercado, tentar levar o mercado, a gente ser a gente ser a ponta do mercado, então é, hoje a gente está vendo a consolidação do um, do um, do ideal dos traders, assim, os traders saindo da ponta de ser os sardinhas, para ser o, realmente quem está movimentando o mercado, quem vai puxar o mercado, lembrando que não é feito de qualquer forma, isso aí não foi feito de qualquer forma, foi feito, o pessoal arquitetou bem, pegou lá os agentes liquidantes aí de opções, se posicionaram, fizeram eles se posicionar em opções fora do preço, ali acima, aí fizeram eles tomarem stop, seguidamente eles foram comprando, então foi tudo arquitetado, é estratégico, é o fórum ali, as pessoas estavam participando conjuntas ali com todo mundo, conforme o preço subia, em vez das pessoas que estavam realizando ali e tal, o pessoal só estava comprando mais e mais e mais em posições diferentes, então isso beneficiou e fez os preços subirem demais, tá? Então foi um, foi todo um plano dentro desse, desse fórum de traders, vocês querem saber mais sobre isso aí, procura saber lá sobre o GameStop, vocês vão entender na íntegra tudo o que aconteceu, só vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, que acaba sendo um fato extraordinário, por quê? Esse fundo que apostava, que estava contra essa GameStop, também já teve contra o Elon Musk, da Tesla, e o Elon Musk acabou ajudando, de certa forma, a dar esse boom, tá? Ele no Twitter, ele tweetou lá, alguma coisa referente a GameStop, e a galera foi tudo para essa ação e acabou dando essa puxada aí nessa ação. Muita gente tweetou, se vocês procurarem, muita gente tweetou isso aí, muita gente que entrou aí com 15 mil dólares, fez 20 e poucos milhões de dólares, porque ela subiu demais, essa aqui foi a alta, ó, é uma alta exponencial aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é uma alta de 7.400%, então é muita coisa, né? Então, se não me engano foi isso aqui, ó, deixa eu ver, 7, é, 7.000 e, quando atingiu aqui, deu 7.124%, desculpa, aqui ó, tá, aqui tá os dados reais aqui, né? Então é muita coisa, teve muita gente tweetando que fez 100%, é, fez 200%, 500%, pessoas que entraram 15 mil dólares, fazendo 20 milhões de dólares, tá? 20 milhões de dólares, a gente tá falando de 100 milhões de reais aí, né? Então, é, realmente muito dinheiro, realmente os traders ganharam muito dinheiro nessa aí. É, eu tô falando isso aqui, não é pra, é só um fato, tá? Não é pra falar assim, agora você vai procurar comprar isso aí, se aproveitar, não, pessoal, relaxa. Isso aí é só um fato que aconteceu e que vem acontecendo também, de certa forma leve aqui no Brasil, tá ficando difícil também pro pessoal ficar manipulando tanto o mercado. Isso aí a gente vem falando desde 2016, 2015 ali, vem falando, a galera vai entrar no mercado, o pessoal vai se unindo, vai crescendo, os traders, pessoas físicas vão crescendo, vão conversando. Em determinado momento, pode ser que a gente vire a ponta principal. E aí quem vem seguir a gente, eles vão ter que ser muito mais inteligentes. Os bancos vão ter que ser mais, vão ter que ser muito mais fortes, vão ter que botar mais dinheiro, vão ter que se proteger. Porque a gente tem força também. Os pessoas físicas também têm força. Então, aqui, pra sempre fica aquela estigma, né, de perda, perda, perda. Se começar a pensar um pouquinho, olha o que eles provocaram aqui, ó. Esses caras aí dos grandes fundos, que tentaram prejudicar no passado, apostando contra a Tesla, né, acabaram tomando prejuízos bilionários, né, por conta, às vezes, do tweet ali do Elon Musk também, que ajudou mais a união desse pessoal dentro do, dentro desse grupo aí, o Reddit, né, que é um grupinho de traders, que eles se uniram e foram conversando e foram puxando o mercado. Quando a gente vê isso aí, quando a gente observa essas situações, a gente vê que dá pra acreditar mais no pessoa física aí, e o pessoal física, a gente não fica tão longe do... A nossa... A princípio é meio utópico quando a gente fala do... Que se a galera unir, se o brasileiro fosse pra bolsa, se começasse a estudar, fazer a coisa devagarzinho, certinho, dava pra puxar, dava pra fazer a coisa legal, dava pra galera se beneficiar. Entendeu? Não sempre, não toda hora, mas em determinado momento, assim, puxar uma ação, puxar o Brasil pra cima, puxar qualquer coisa. Dá pra fazer. Só que tem que ser tudo assim. Tem que ser uma... Acontecer o quê? Ter uma união, ter uma estratégia bem definida. O que aconteceu pra subir desse tanto? Como o pessoal que montou aqui as opções, esse pessoal que montou as opções aqui, eles montaram opções... Tem proteção, né? Então, conforme o preço ia subindo, eles iam estopando e a galera ia comprando. O pessoal ia estopando e a galera ia comprando. Então, entrou muito volume de compra e não... E as vendas foram sendo estopadas e o negócio foi subindo. Então, todo mundo pensou. Todo mundo agiu orquestrado. E não há nada errado nisso. Não estou falando assim, dá pra fazer, vamos armar. Não. Estou falando assim, não há nada errado nessa situação. É situações de mercado. Antes, eram mais os players maiores aí, com muito dinheiro, conseguem movimentar o mercado. Mas se estiver bem organizado, se a galera estiver bem organizada, a gente consegue ser forte no mercado também. Sardinha um dia pode ser forte também. Mas, assim, é a minha ideia. Eu penso muito nisso aí. Eu vejo muito nisso aí. A gente vê que mudou bastante. Com esse pouco ingresso de pessoas na Bolsa, a gente já percebe que teve mudança de patamares nos traders. Eu tenho muitos traders hoje que começaram do nada. E hoje já tem um capital legal. Um capital legal mesmo. Vive uma vida totalmente diferente. Então, hoje a gente sabe que é possível qualquer pessoa bem treinada, do absoluto zero ali, conseguir chegar num patamar de fazer um dinheiro bom. Inclusive, tive traders no dia de hoje, que estava difícil pra muita gente. Tive traders fazendo 20 mil no dia, 15 mil no dia, 10 mil no dia. Traders não começaram ontem. Começaram em 2018, 2019. O cara que está há um ano comigo dentro de uma sala, onde a gente conversa todos os dias, onde a gente está junto ali na mesma operação. Quanto mais gente estando junto ali nas operações, mais a gente vai conseguir fazer dinheiro, conseguir ganhar dinheiro junto, todo mundo. Lógico que dá pra fazer. Eu acredito, vendo essas situações, a gente acredita que tudo isso aí é possível. Então, é um dia, uma situação atípica. Lógico, um monte de fundo, um monte de banco. Inclusive, bancos quebraram, eu cheguei aqui nisso aqui. E é interessante, é uma coisa interessante. Ele saiu de um fórum de traders pra levar uma ação que não tinha tanto fundamento nenhum, só que tinha uma estratégia por trás que acabou deixando muitos traders bilionários. Então, é só uma curiosidade nesse vídeo. Eu não vou entrar em detalhe falando do Amok, falando do Reddit. Eu não vou entrar em muito mais detalhe. Porque isso aí, se vocês quiserem também, vocês podem estar pesquisando. Até uma forma de vocês incentivarem vocês a buscarem informações. Escreve aí GameStop, Twitter do Elon Musk. Dá uma procurada. Dá uma estudada, uma olhada. Se inteira das notícias aí que acontecem não só no Brasil, fora do Brasil. pra você cada vez mais ficar ali por dentro de tudo que está acontecendo. Inclusive, eu estava falando disso hoje lá no EAD, falando pessoal sobre isso aí. É um fato interessante. Deixe sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre isso? Você que está iniciando aí também no mercado. O que você pensa sobre isso? Convide as pessoas pra estudar. Vou deixar o material gratuito aí pra galera na descrição dos vídeos. Convide as pessoas pra aprender. Que quem sabe um dia os sardinhas também vão estar mandando no mercado aqui no Brasil. Isso é um sonho, né? É um sonho. Só que cada vez mais a gente vê que existe essa possibilidade aí sim. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu.